Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenez, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, se vocês escutarem algum neném show... Aí, ó. É os nenéns da Tiffany, que hoje eu tô sem os meus. Eu tô aqui na casa da tia Camila. Japa, o que que você está fazendo de novo em Guarulhos? Você não mudou? Eu mudei, gente. Mas meus filhos tinham escola, né? E aí, vim fazer a transferência deles, vim buscar. E ela tem a mãe aqui pros tis, aqui em Guarulhos, então tem que vir aqui. Sempre vem aqui na minha casa, né? Entendeu? Simples. Então, aqui tem casa, tem quarto, tem todo lugar pra gente ficar aqui. Então, eu vim aqui pra cá. E aproveitando que estou aqui, tem um açaí bem bonito aqui, bem grandão, que eu gosto aqui, já pegando perto da estrada. Então, já vou aproveitar e fazer compra e ir embora, né? Pra não ter que pegar a estrada, depois de fazer compra cansada, prefiro fazer ao contrário, né? Então, faço a compra e vou embora. E é isso, gente. Vou mostrar a compra pra vocês. Vou tentar mostrar valores de como que tá os preços no açaí atacadista, tá? E mostro pra vocês. Chegamos, gente, aqui no açaí. Eu sempre falo açaí, porque o povo fala açaí, eu me acostumei com açaí. Mas é açaí, né? Então, eu vou pegar o carrinho aqui, ó. Vou levar os carrinhos grandão, porque eu faço bagunça nos carrinhos. E a gente tá indo lá. Geralmente, eu compro dessa, gente, mas a econômica tá bem grandona, olha. E a gente tem pote de farofa agora. E a gente tem pote de farofa agora. Olha, gente, papel, a gente gosta muito do neve. Mas tem uns que estão bons também. Não precisa ser necessariamente, porque o personal é bom. E é mais barato. Quando a gente vai no Carrefour, eu gosto de pegar o Carrefour, né, Beca? O Carrefour é barato. Vamos ver a diferença de preços, ó. Com 18, 19 e pouco. Vamos ver o personal. Grandão. Onde que tá? Aqui, ó. Ah, não é muita coisa. É quase de R$2. Acho melhor pegar até o neve mesmo. Pra pegar o neve mesmo, né, Beca? Tá aqui, uma garotinha dele. Gente, eu acho que compensa mais pegar esse. Tá R$4 de diferença. Não, não compensa mais pegar esse, né, Beca? Vamos pegar esse mesmo. Vamos ver se a gente consegue dar uma diferença na compra. Que geralmente a gente pensa assim. Ah, é só R$2. Ah, é só tal coisa. Mas vários R$2 fica muitos reais. Então, vamos vir pra economizar hoje. Vamos aproveitar e pegar o sabonete. Qual que pega, Beca? Esse neve aqui é bom, né? E leite. Eu gosto de sabonete de leite, gente. É cremoso. Ai, vou derrubar tudo. Ainda caiu um. Esse daqui acaba muito rápido em casa. Vou levar dois desse pequeno. Ou leva um do grandão e do pequeno. Vou levar um do grandão e do pequeno. Vou tentar que aqui é mais barato. Gente, metade do preço esse daqui. R$18,00, né, Beca? É, e ele é bom. E é super bom. Esse ficou bom. A Beca foi top. Olha, gente, a bochinha de lava-louça. Eu gosto dessa daqui, ó. Olha, Beca, a laranja. Que linda. Olha, gente, coloridinho. Tá tão bonito. Vou levar a roxinha mesmo, que eu gosto. Qual que não é bonita? É o azul. Ai, gente, bonitas as roxinhas. Qual, Beca? Azul. Laranja. Laranja? Uma laranja e uma azul. Pronto. Gente, geralmente eu pego detergente neutro. Mas aqui não tem o fardinho do neutro. Eu vou pegar assim mesmo, ó. Esse de coco. Vou pegar o fardinho. Gente, meu amigo aqui ajudou a achar o fardinho. Olha só. Achei o do neutro. Vou levar do neutro mesmo. Que esse aqui é melhor que não deixa cheiro. Olha quem chegou, gente. Pra fazer a compra junto com a gente. A Erika, ela mora aqui do lado. 5 minutos da sua casa, né, o mercado? Qual, Beca? Cândida mesmo, né? Gente, a Cândida. Cândida. Foi lá no carrinho. A Beca, essa manhã de fresca, me vestiu em down, gente. Vou ser obrigada a levar. Nossa. Não, não tá caro não, né, Beca? 44. Esse aqui é bom? Olha esse. Olha esse. Esse é o único dos centos. A compensa mais esse mesmo. É, compensa mais esse mesmo. Dá no mesmo. É, dá no mesmo. Vou levar esse aqui mesmo. Olha, gente, aqui tem umas coisas bem grandonas, ó. Ah, esse aqui é Perfect White, ó. Esse aqui é de roupa branca. Esse aqui... É, são... Deixa eu ver. 7 quilos. 7 quilos, 58 reais. É esse, então, né? Que a gente tem um pote de sabão. Vou levar também isso aqui, gente, que é muito bom pra aplicar na privada. Vamos pegar também um álcool. Vou pegar um álcool Zulu. Nossa, mas esse aqui tá caro, ó. Olha esse. Ah, tudo no mesmo preço, mais ou menos. Vou pegar esse aqui mesmo. Já vou aproveitar e pegar um Ajax do Grande. Esse aqui é muito bom. Esse branquinho. E eu gosto também do de limão. Esse aqui. Vou pegar um Veja também. Um só? Dois. Dois. Um rosa e um roxo. Olha, o Veja tá esse valor aqui, gente. Vamos pegar também um limpa vidros. Aqui. Esse aqui é muito bom, da Veja. Vou pegar também o Prestobarba, gente. Esse aqui é sensitivo. Vou pegar um. E vou pegar um pro Danilo também, desse aqui, ó. Verdinho. Gente, tô procurando o Heinz, mas não tô achando. Então acho que vou pegar o Quero mesmo. Porque esse aqui é bom. Vou pegar um cinco. Deve ser ruim, né? Esse, Dona Bento, é uma delícia. Ele é muito baratinho, gente. Ele ficou mais barato. O que mais? Gente, macarrão. Tem vários tipos de macarrões, né? Deixa eu ver. Vamos pegar espaguete também, né? Espaguete. Vou pegar dois. Aqui vai ter espaguete muito bom. Deixa eu mostrar o que eu tenho. Vou pegar uma maionese. Entendeu? Vou pegar essa aqui. Vou pegar alguns miojos, porque às vezes, às vezes, ele salva vidas. Vou pegar uns dois, uns três salharinhos também, né? Vai que... Vamos comprar milho, gente. Pra fazer fricassê. Hum, que delícia. Hum, dá pra sentir um cheirinho aqui. Vamos pegar também um pote de azeitona. Azeitona é muito gostoso, gente. Pra tempero. Vou pegar um desses, assim, ó. Pra aplicar. Vou pegar temperos, gente. Pimenta do reino. É a verdade que eu tô aqui, né? Pimenta do reino. Vamos pegar também, ó. Salsa desidratada. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Como eu tô achando, gente? Tudo isso, Tereca. Olha, gente. Curry. Esse aqui é o quê? Páprica picante. Páprica gostosa. Oxi. É... Chamishui com pimenta. Vinagrezinho de limão. Muito bom, gente. Que legal. Melhor. Olha o sal. Que baratinho, gente. R$2,19. É o melhor, esse sismo. Vou pegar dois desses que eu comprei esses dias. Ah, não. Vou pegar... Usou, né, Bé? Vou pegar uns cinco mesmo. Eu quero fazer também esse passeio. Vou levar também alguns leite condensados. Pra deixar em casa. Pra gente fazer sobremesa. Vou levar uns três. Que lá... Some. As pessoas comem a gente nem vê. Vou pegar aveia também em flocos finos, gente. Vou pegar duas. Porque eu tô gostando bastante de fazer minhauzinho de aveia. Vou pegar uma bolachinha dessa aqui. De leite, manteigada. Que as crianças gostam. Vou pegar uns clubes sociais. De lanchinho. Aqui, ó. Esse aqui. Vou levar umas torradinhas integrais também. Aqui, ó. Aqui. É pra fazer aquela maionesezinha de frango. O que eu tenho aqui? Óbvio. Caro. O que eu tenho aqui? Vou pegar também uns bebezinhos. Hum, esse aqui é tão gostoso. Os crianças adoram. Ele gosta de ajudar. Olha, gente. Leite, eu gosto desse piracanjuba. Tá caro, viu? Gente, muito caro. Mas não tem os mama, né? Tem que fazer o quê? Ah, não. Vamos pegar outra. Todo caro, gente. Não tem nenhum barato. Vamos pegar desse mesmo. Que é o melhor. Esse você não aguenta aqui? Gente, tô finalizando aqui a compra agora. Eu mostrei tudo pra vocês. Tem dois carrinhos. Eu quero saber o quanto vocês acham que vai dar essa compra. Porque... Quanto você acha, Bé? Eu acho que vai dar uns mil reais. Quanto você acha, Elin, que vai dar uns dois carrinhos? Ah, como tá bem raras as coisas, eu acho que vai dar uns dois carrinhos. 1.500. Eu vou chutar 1.200. Eu vou chutar... 8.000. 8.000, misericórdia. Comprar por 8 meses. Então tá, gente. Chuta aqui vocês nos comentários antes de saber o resultado. Que eu mostro pra vocês daqui a pouco. Tudo que eu peguei, eu mostrei pra vocês, tá? E o vídeo foi esse, gente. Agora nós vamos guardar aqui as compras. Vamos fazer alguma coisa pra comer também, tá? O açaí é um mercado bem barato. Tô gostando bastante de comprar lá. Tanto que eu comprei um monte de besteira. Um monte de coisa que seria caro. E não deu mais de mil reais, né? Porque geralmente as compras aqui de casa dá 2.000, 2.500 reais. Tipo assim, é muito caro. Né? Mas dessa vez a gente comprou lá. Faltou comprar mistura, né, Bé? É. Mas tipo assim, no açougue vai com 200 reais. A gente compra bastante mistura, né? Com mistura. E fazer feira também. Aí mais 100 reais faz uma feira. Então tipo assim, 1.300 reais a gente faz uma comprona pra durar... Opa! Pra durar uns 15 dias. 15 dias, Bé? Por aí, né? Acho que mais. Mais? Mais. A gente pegou bastante alimento. É, a gente pegou bastante... Bom, vamos ver. Agora eu vou cozinhar mais, né? Tô pegando o bolso de cozinha. Agora a cozinha é bem bonita também. Tudo novinho. Eu vou fazer bastante refeitinha aqui pra vocês, gente. E é isso, tá? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.